Para iniciar, peço a permissão divina para fazermos juntos a oração original de Ho'oponopono. E desejo que esta oração abra portas, que lhe traga amor, luz e alegria durante toda a sua existência. Isso é o que eu desejo a você e ao mundo. Agradeço infinitamente e eternamente a Norman Namalaco Simeona por compartilhar conosco a sua inspiração divina. Agora, respire fundo e calmamente. Conecte-se. Nós vamos iniciar. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave em Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos, e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão. E esse alguém agora, por este instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada, em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia, e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho. E o que está ao meu redor, divindade limpa em mim, o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Se o meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Nesse momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade. Sem medo, reconheço as minhas memórias aqui, neste momento. Sinto muito, sinto muito, te amo. Minha contribuição para a cura da Terra Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente. Eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é a minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. Namastê. Amém. Gratidão. Gratidão. Amém. 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 Amém.